Namastê, Ayurveda, Yoga e de outros de uma forma como você nunca viu antes. Senta, aproveita, que lá vem história. Namastê. A minha esposa, ela, tipo, eu tenho, digamos assim, um Tiago Namastê que eu fico assistindo. E aí eu tenho uma entradinha que é assim, tum-turum-turum-turum-turum-turum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum. Esse é tipo o grupo do... Então vamos chegar ao de outros, certo? Então esse curso que a gente vai fazer nesse final de semana tem essa proposta de falar sobre Ayurveda, Yoga e de outros. De alguma forma, a partir das dúvidas. Devo confessar que a programação desse curso não está absolutamente fechada. eu tenho três cursos prontos pra dependendo do, digamos assim da média da turma que chegar ali eu conseguir de alguma forma atender isso de uma maneira mais específica mas convido vocês todos a assistir uma playlist no meu canal são só 150, ela é uma delas que é Ayurveda Yoga tá, recentemente eu dei uma reformulada no meu canal ele ficou ótimo, tem até um vídeo explicativo, você viu esse vídeo? então, aí tem lá, primeira coluna programas terapêuticos, segunda coluna Ayurveda Yoga de outros básicos terceira coluna, orientação e alimentação quarta coluna aí tem psicologia védica, dá pra achar por colunas, esse de Yoga e Ayurveda foi um retiro que eu gravei onde eu peguei aquele livro que a gente vai mostrar amanhã, que é Yoga for your body type, que fala muito sobre essa perspectiva do Yoga a partir de vata, pita e kata, mas não a partir das rumas, certo? Então o objetivo dessa nossa, nesse nosso encontro também, vai ser passear sobre vata pita e kata em relação às rumas tanto no Ayurveda, tanto no Yoga tanto no de outros de outros, quem? Como é que se escreve? J-Y-O-T-I-S-H certo? Algum dia isso vai ser sabido de ser escrito de uma forma mais tranquila normalmente traduzido como astrologia védica, coisa que eu gosto de dizer falo isso em vários vídeos péssima tradução mas eu carinhosamente, pelo menos o nome atual é Lanterna da Alma é um nome poético, né? é tipo profecia celestina sabe? a minha primeira série de J-O-T-I-S foi Sabedoria Celestina foi no rastro ali já leu profecia celestina? é um livro bom, acho que você vai gostar aí eu comecei a outra série do J-O-T-I-S-H-A-N-A-M-A-S-T-E que já está nos 60 e tanto tem alguém aqui assistindo o J-O-T-I-S-H-A-N-A-M-A-S-T-E? sim? ótimo não, mas vai com calma porque ali às vezes cara, essa quarta-feira essa quarta-feira agora eu vou vou lançar um vídeo que é Karma Vortex ai, tipo esse daí se a cadeira começar a chagadar quando você estiver assistindo você fala assim para, para, para não tem problema porque assim é é sobre o conceito do tempo muito louco esse vídeo assim, muito louco ficou muito bom tem vídeos que eu no geral eu falo assim quando eu termino eu falo caraca espetáculo porque pode parecer mas assim eu não considero que eu sou digamos assim o formulador das coisas que eu falo sabe? eu entendo que esse conhecimento ele é muito mais assim canalizado do que exatamente estudava tese de doutorado eu já fiz eu no mestrado entende? eu sei o que é um pensamento analítico o que acontece ali é um pensamento muito mais digamos assim é sabe? místico etc e às vezes quando eu estou dando curso eu falo assim caraca isso ficou muito bom porque assim muitas vezes eu estou aprendendo mais do que as pessoas que estão no curso sabe? porque eu estou preparando o curso e também quando aquilo está acontecendo a dinâmica energética faz com que lembra daqueles canais de prana que é sempre que eu falei que às vezes abre muitas vezes isso acontece dentro do curso é por isso que eu gosto tanto do curso porque eu consigo fazer com que as nossas mentes convirjam para uma determinada potência onde determinados campos de consciência são acessados a partir da Sanga que é um conceito que eu acho que você conhece Sanga é esse conceito de fazer meditação junto todo mundo que medita sabe que tem um efeito sistêmico de você estar meditando junto tem um efeito de você estar praticando o Yoga é um pouco mais delicado na forma de Asana mas meditação quando você para para meditar assim com mais 10 pessoas ou 100 pessoas ou 100 pessoas existe um efeito desse campo energético que é a mesma coisa quando a gente está aqui estudando etc e tal existe mais potência de prana disponível no ambiente bom então de outros normalmente traduzido como astrologia védica carinhosamente pelo menos por enquanto por mim chamado de lanterna da alma tem o objetivo de falar sobre os ciclos kármicos da nossa existência e como eles vão frutificando você assistiu o último dele dos dashes etc então ótimos bom e aí o Ayurveda cuida num nível mais fisiológico o Yoga cuida num nível mais psicológico não que ele não possa cuidar também num nível fisiológico e o Ayurveda não possa cuidar num nível psicológico mas é assim o Ayurveda é mais instrumentalizado para trabalhar num plano bem denso dado ok tecido o Yoga é mais instrumentalizado para trabalhar sobre nadis e chakras certo não é tanto sobre Vata Pitika certo e Vata Pitika não funciona tanto no nosso Pranamaya coxa se eu estou começando a falar uma linguagem muito viagem agora também não esquenta está de boa pega alguma coisa e está tudo bem já valeu que não tem uma necessidade da gente entender tudo a gente está no nosso momento tármico às vezes você veio aqui só para de repente escutar uma palavra e voltar para casa e começar a procurar um pouco daquilo certo essa ideia de que a gente tem que entender tudo de uma palestra quando você vai para a Índia você desiste em absoluto disso porque você tem aula com o mesmo professor que seja e você vê que me repete a aula porque você poderia falar não é porque você fez com um professor diferente então ele não sabia e tal não mas o mesmo professor ele repete a mesma aula porque dentro da cultura verde você anda em espiral e como a gente tem uma mente ocidental a gente está olhando espiral de cima e a gente acha que é um círculo mas se você olhar na dimensão certa aquilo dali está tendo uma evolução então sempre que você fala de Vata Pitcafa eles sempre repetem aí eles repetem lá os atributos de Vata e todo mundo repete todo mundo fica feliz porque repetiu e você olha assim porra não dá para falar alguma coisa nova sabe exatamente moderna que nos aprisiona mas o ponto é o de hoje não está mais relacionado a um nível sutil e existem aspectos sutis em relação aos elementos que aí que chega a parte meio tensa da questão eu sei eu sempre mando um sinal quando é para mudar um pouco o ritmo da palestra que é o a gente sempre fala Vata Pitcafa vai ter uma constituição e isso vai impactar diretamente numa psicologia correto? você escutou isso já se bobeava você escutou de mim isso no canal foi mas isso é só meia verdade como um grosso modo isso é verdade no sentido de que a gente tem uma correlação porque o ascendente forja algum tipo de comportamento isso tem alguma relação com o Vata Pitcafa porém isso não é uma verdade absoluta porque dependendo se você por exemplo tem um mapa onde teoricamente você é Pita e você tem um treco muito Vata no teu ascendente pode ser que esse treco Vata só bata na tua psicologia e não bata tanto na tua fisiologia e por que é importante a gente saber dos Gunas? porque aí a gente consegue saber não só no nível do Ayurveda quanto no Yoga quanto também no de outros quais são os Gunas dentro daquele astro dentro daquele Graha que está digamos assim sendo um pouquinho diferente fazendo com que a média não funcione então eu normalmente falo assim você primeiro manda o Ayurveda em cima da pessoa aí você cuida do Agni dela de alguma forma você cuida do Vata Pitcafa não resolveu? só deu uma ajudada? beleza manda o Yoga em cima da pessoa aí você vai em Mantra pra Miami etc e tal a pessoa deu uma melhorada mas o karma continua tipo batendo forte na vida da pessoa aí você tem que chamar o irmão mais velho que é o de outros o que que foi o meu irmão? olha aqui meu olho pra você eu não sei se vocês sabem mas o de outros é tido como o olho dos Vedas no sentido que ele ajuda você a olhar as coisas apropriadamente ajuda você a ter luz Jotir é esse conceito de luz só que esse conceito de luz é manifestação do divino como consciência é uma tradução um pouco longa aí eu dei uma sintetizada na Terra da Alma mas o ponto é que às vezes você precisa olhar no mapa da pessoa por que aquele rarro tá ali e por que que a princípio aquela fisiologia era pra funcionar caro e tem um vata muito louco ali que você fala assim pô de onde esse vata tá vindo é claro que o Ayurveda vai pensar também mas ao longo do tempo você vai digamos assim entrar nessas gunas mais sutis que são dos elementos e que são dos graus quando não dá tempo pra falar tudo disso no final de semana cada uma dessas coisas é um curso de formação fácil a gente vai dar uma pincelada onde principalmente a gente tem algum grau de vivência e a gente tem algum grau de prática pra que a gente possa mudar um pouco o chip da nossa mente onde a gente vai olhar Ayurveda e Yoga de outros também a partir das gunas quando a gente olhar digamos assim no exame newtoniano não funcionar a gente tem que ir pro nível quântico certo? nem sempre é ruim você pensar numa trajetória no movimento uniforme retilíneo sem atrito mas nem sempre na vida prática as coisas funcionam dessa forma certo? então quando vai do pitcafa no geral não dá conta você precisa aprender a calcular o atrito você precisa calcular até eventualmente como a massa distorce o espaço e aí a luz vira e aí você calcula a matéria no escuro do universo porque a luz virou caraca tipo que viagem é nem tudo você precisa entrar nesse grau de astrofísica entende? mas o ponto é que às vezes você pensar em velocidade média funciona às vezes não certo? às vezes você pensar que o tempo é uniforme funciona depende se você está na velocidade da luz não assim ah mas eu não estou na velocidade da luz é mas o satélite não tem que corrigir o tempo dele porque o tempo do satélite é diferente do tempo da terra ainda que seja em alguns segundos então dependendo de onde você vai eu lembro sempre de um professor de física falando pra mim o seguinte Tiago a ordem de grandeza depende do teu problema se você é um projetor de nave espacial 10 a menos 5 vai valer naquela porta agora se você está trabalhando com uma parafuso de bicicleta aquele grau de detalhe necessariamente você não precisa entrar entende? então aprender quando minutuarizar a mente nunca consigo falar essa palavra para certo mas tudo bem um dia o meu vado aguenta quando você precisa aprender a minutuarizar a sua mente você vai através das gunas e não através do vado do pito e carro entende? isso é que é digamos a grande sacada aí só pra gente fechar essa parte pra abrir a parte de pergunta é o docinho do final da palestra o Vincent Lade quando ele estava lá dando a aula de pulso dele foi uma das coisas que mais me chamou atenção ele falou esse é muito viajandão tá? se vocês acharem que não tem nada a ver não se preocupem não estou esperando que vocês achem que ele faça bem mas talvez essa informação serve pra alguém através da sua mente através do yoga você pode entrar no atributo que está em desequilíbrio dentro da pessoa pra com a tua mente consertar aquele atributo o acentuado consegue fazer isso eu fiz uma sessão de marmo dentro da aula e depois umas 5 horas depois parecia que alguém aqui já fez cirurgia espiritual coisa do tipo cara tinha uns 5 em cima de mim assim mexendo a ponto eu não consegui mexer foi uma das coisas bastante impressionantes mas o ponto é o yoga ele é muito mais profundo do que essa história de não estou te dizendo é um pouco errado falar em termos de rótulos de escola porque tem professores excelentes de yoga em todas as escolas e tem professores péssimos de yoga de ayurveda em todas as escolas sabe? mas o ponto é ficar muito focado na área externa do yoga é apenas 3 dos 8 passos que o Patanjali falou sabe? tem outros 4 passos importantes a partir do pranayama etc que são muito importantes também e o yoga está aqui para ajudar a gente a ir para dentro muito mais do que ir para fora a ayurveda está ajudando a gente a manter a nossa estrutura em pé mas o yoga é que ajuda a gente a conseguir se utilizar a nossa mente e na minha perspectiva o de outro é melhor entendido quando o yoga já está estabelecido ou seja quando você entende que a observação do padrão kármico não necessariamente é você mas tudo bem isso não é papo para esta palestra porque é mais uma hora de manifestar fica só assim ahhh qual é a playlist psicologia védica lá no canal tem uma coluna eu particularmente é uma das áreas que eu tenho mais vou falar o verdadeiro é orgulho de poderia dar aquela sabe de satisfação mas eu tenho orgulho no sentido de ver como aquilo dali é um material de boa qualidade disponível para as pessoas pode não ser de melhor qualidade nem precisa ser mas o ponto é é eu sei não precisa ser não mas o ponto é que é uma contribuição a gente tem muito pouco disponível disso lá no meu canal tem a playlist do Dr. Lugueto também com quem eu fiz os meus primeiros cursos de psicologia védica então eu acho que a parte da psicoterapia da cultura védica ainda é uma coisa muito distante da nossa cultura isso de alguma maneira já chegou aqui a partir do yoga a partir do yoga a galera no geral ainda está bem nesse sentido mas tudo bem estamos lá presente namastê mais um vídeo todo dia bom pessoal então agora a gente vai abrir aqui para a parte de perguntas mais uma vez eu agradeço a galera do facebook que guerreiro assim ficou ainda que o negócio tivesse caído várias vezes vou publicar mais no meu canal e estou publicando uma série de veganismo viu essa segunda-feira caraca está bombando vegano assim mas eu estou para fazer um de alimentação viva que é um outro então só para a gente para o pessoal que precisar sair eu vou cantar um mantra para a gente fechar um pouco energeticamente a sessão quem precisar sair muito grato pela presença tem cartãozinho tem paçoquinha se quiserem a Aline estar ali para garantir aquele carfinho afinal a gente está em um ambiente apaixonado tem que ter algum grau de prachada no final o que fazer a minha esposa mostrou assim assistindo raricatar não sei o que para a prachada você não sabe o que é prachada não tem problema vamos fechar o mantra se alguém eventualmente precisar sair muito obrigado pela presença foi um prazer uma satisfação e noença estar aqui com vocês amanhã a gente tem o nosso curso a gente vai começar possivelmente um pouquinho antes das nove para poder conversar com o pessoal mais informações com a Aline brasileira nossa organizadora aqui muito obrigado mais uma vez Narechora muito obrigado mais uma vez por nos receber aqui no centro cultural Hare Krishna de Brasília é isso aí Hare Bo e cantar o mantra para fechar a sessão ouro bram Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwara Gurur Sakshat Param Brahma Asmai Shri Brahe Namah Om Shanti 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 E agora a gente vai para a parte das perguntas Não precisam ser necessariamente perguntas Entra em contato para marcar a sua palestra, curso e evento Namastê